A história do Bumamumboi é assim. Dizem que a cultura do boi, quando começou, né? Logo, né? Então foi os escravos que começou. O vaqueiro queria matar o boi, pra fazer a vontade da filha dele. E na hora que o vaqueiro foi matar o boi, o matador ficou com pena do boi. Daqui teve um rapaz que já faleceu baleado e foi que fez o primeiro boi. E daí foi surgindo o Paraná e outros bois nos bairros. Um diz uma coisa, outro diz outro, mas a gente não sabe qual é a origem mesmo do boi. A gente sabe que a origem do boi alagoano é isso aqui, boi barra alagoano. Nós não fazemos o Bumamumboi de acordo com aquilo que eu aprendi na faculdade, ou na escola, ou nos livros de folclore. Nós vivenciamos o dia a dia. O boi é confeccionado com vergalhão, com madeira, pau-brasil ou se não, ripa, pano, espuma, cabeça do boi, confeccionando cabeça de boi de papel. O boi, na sua originalidade, ele tem o Matheus, tem a Caterina, tem a Laússa, tem a Burrinha, tem o Jaraguá. O festival de Bumamumboi de Maceió é muito bonito, até porque ele tem sua característica própria. Ele é diferenciado do Bumamumboi de todas as outras regiões do país. Para quem vai participar do evento, ele sabe que o trabalho foi árduo. Mas quem vai assistir, ele vai assistir um show de beleza, um show de brilhos e cores. O cara do boi é o seguinte, é só na arena, né? Fora não, fora é amizade. O Bumamumboi passa pela região do Boi Alegria, então o pessoal do Boi Alegria sai para aplaudir ele. Da mesma coisa, o Boi Alegria passa aqui, a rapaziada aqui também vai aplaudir. O Boi, o vaqueiro, ele tem que dançar conforme a atuada, o seu toque, cada boi tem um toque diferente. Então o vaqueiro, ele dança com o boi. Todos os passos que o boi faz, o vaqueiro tem que fazer. Animar também o boi, animar a torcida junto com o boi. Hoje a gente consegue trazer para o bairro, no arrastão, mais de 3 mil pessoas. E a comunidade ajuda nos arrastões de barro que eles dão o trocado. Dão 5 reais, 2 reais, 3 reais. E esse dinheiro que eles que esse menino pega no arrastão, ajuda a confeccionar os bois deles. O Bumamumboi não é só uma cultura. O Bumamumboi também é uma escola de várias outras coisas. Nós não queremos deixar morrer a tradição. No começo do ano é alegria, é festa de carnaval. O remono é quem abre a folia, para todos brincar carnaval. É uma maravilha, é muito esperado, entendeu? É esse tempo agora você vê a garotada toda aqui, quase que tem deles que não dormem, amanhece o dia trabalhando. O Bumamumboi não é só uma cultura.